Não te esqueça da onde Deus te tirou, tá? Não te esqueça. O que seria de você se não fosse Jesus? Aonde você estaria agora se não fosse Jesus? Não te esqueça da onde Deus te tirou. Não se orgulhe com suas bênçãos, não se invaideça. Não se esqueça da onde Jesus tirou. Da onde Deus te tirou? Deus te tirou da prostituição, Deus te tirou do vício, Deus te tirou do mundo. Deus te tirou da vida errada, Deus te tirou da criminalidade, Deus te tirou da mentira, Deus te tirou do inferno. Deus te tirou de tudo que não presta e Ele não quer que você esqueça para que você não volte mais para o mundo. Mas continue na presença.